Fala Big Player, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trade. Hoje não vai ter vinheta, hoje nós estamos aqui diretamente aqui na tela, tá? Mas pra mostrar pra vocês algo mais, como eu posso dizer, mais prático daquilo que nós passamos pra vocês nos últimos vídeos. E quais são esses últimos vídeos, né? É esse vídeo aqui que aí eu sugiro você, se você não viu, pra que você veja. É esse vídeo aqui chamado Meta, né? Tá aqui essa capa, Meta Diária e tal. Depois esse aqui é o Segredo e depois esse aqui, Quem Avisa Amigo É. Então é importante vocês assistirem esses três vídeos pra vocês terem algumas noções, né? Daquilo que nós estamos falando, que é Fibonacci e tal. Só que hoje nós vamos falar, além de Fibonacci, né? Nós vamos falar sobre um ponto muito importante que é o seguinte. Sabe aquela entrada que você faz, aí você vai lá, vendeu ou comprou, beleza. Aí você vai lá, persiste naquela operação e de repente ela volta tudo e toma tudo que você ganhou. Então é baseado nisso, nós vamos apresentar um outro indicador. Esse é nativo do Profit. Não sei se de todos os Profit. Eu uso o Profit Pro e ele é nativo aqui do Profit Pro. Não sei se ele vai estar disponível aí em Clear Trader, Toro Trader, Rico Trader, ou então aqueles Profit One. Não sei se ele está disponível. Então verifique se você tem um desses Profit aí. Dá uma olhada se ele está disponível, tá? Para você usar isso aqui também, beleza? Então, vindo aqui já para o nosso gráfico, tá? E aí é importante, né? Só voltando aqui no canal. Por isso que é importante você ser inscrito e por isso que é importante você também acionar o sininho das notificações. Para você receber sempre vídeos novos. Porque muitas vezes acontecem essas novelinhas que a gente faz aqui. E se você não assistiu um dos vídeos, você fica e pode ficar perdido entre um e outro, tá? Desculpa aí algumas engasgadas que eu estou dando, tá galera? Por quê? Porque ontem eu retirei o meu splint aqui do nariz e tal, o dreno, né? Que eu fiz uma cirurgia e eu não estou muito acostumado a respirar pelo nariz, né? Primeira vez na vida. Então, eu estou ainda meio que engasgando, né? Porque agora o fluxo de ar está bem bom, né? Mas é meio complicado de acostumar. Então, vamos para cima aqui. Sem delongas, eu já peço a você que sapeca aí o dedo no like, tá bom? Não deixe de sapecar o dedo no like. E eu vou usar para isso aqui toda a estrutura do método Megapontos para explicar para vocês isso aqui. Por que eu preciso da estrutura? Porque eu quero ver os sinais que eu consigo aqui pelo método Megapontos para que eu possa fazer as entradas, né? Então, por conta disso, eu vou pegar um replay aqui. E vou pegar esse replay aqui do dia de ontem, tá? Aqui, ó. Vou pegar o replay aqui do dia de ontem, vou requisitar e mostrar para vocês aqui em passos o que eu quero colocar para vocês. Só que, além do método Megapontos, eu quero colocar um outro indicador. O replay já foi puxado aqui, ó. Deixa eu abrir ele aqui. E além do método Megapontos, além dessas linhas que agora fazem parte do método Megapontos, como é que estão funcionando essas linhas? Eu estou passando para a galera todos os meses essas linhas à parte para não pesar o nosso sistema, né? E, ah, por que ela tem que ser todos os dias? Porque muitas vezes a gente sabe por que o preço está agarrado em uma região e outra, baseado no dia anterior. Então, é legal que ela tenha todos os dias, tá? Então, por isso que ela está printando todos os dias aqui, ó. Se eu tirar aqui, você vê que ela faz o print de todos os dias, tá? Mas eu tentei deixar ela o mais leve possível para não ter problema de engasgos. Então, beleza. Então, agora, sabe aqueles dias, né? Eu quero colocar esse indicador porque você está na operação e aí você pega e perde tudo, né? Porque você quis insistir um pouco mais e tal e de repente volta. Então, eu quis trazer um indicador aqui que é nativo do Profit. E esse indicador é o DARVA Box, galera. Inserir indicador. E aí você vai colocar aqui, ó, o DARVA Box. E o que é esse indicador? Ele está dizendo aqui, ó, que é criado por Nicholas Darvas. É um indicador de suporte e resistência. E o indicador define preços-alvo, né? Para que operações de compra e venda sejam realizadas. Então, o que ele faz? Ele vai dar para você uma clareza de alvos muito interessante. Acabei não colocando ele aqui, não sei por quê. Uma clareza de alvos muito interessante, tá? DARVA Box, vamos inserir, né? E vamos dar o quê? Agora sim. E aí, ó, eu vou tirar até um pouquinho aqui o método do Megaponts da tela. Para vocês compreenderem um pouquinho o que é o DARVA Box. Então, aqui, ó, por exemplo. O método do Megaponts tinha dado esse sinal aqui, né? Então, o sinal está aqui, ó. Eu tenho um sinal vermelho. Eu tenho o indicador aqui, ó, escondendo abaixo da minha média. Esse indicador, a gente chama ele de indicador de base. E a gente tem esse outro indicador do método do Megaponts que é chamado indicador GTW. Então, eu tenho três sinais aqui. E olha que eu não estou aqui com o meu fractal e não estou com os outros sinais de gráfico, né? Eu tirei eles aqui para apresentar o DARVA Box para vocês. E aí, a pessoa compra aqui, né? No rompimento dessa mínima aqui. E aí, ela vem, 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 vem. E aí, o DARVA Box, ele finaliza. E vocês vão perceber isso, que na hora que ele encontra realmente uma região de suporte ou de resistência, ele pá, ele dá aquela travada. E ele finaliza e monta esse box. Então, por conta disso, você não persiste em alguma região. Então, você sai num ponto bem próximo do correto, né? Então, isso faz com que você aumente ali também essa possibilidade de ganhos. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Do método Megapontos, usando aqui essas linhas de Fibonacci, usando toda essa estrutura aqui, lógica, né? De operação, mais o DARVA Box para te dar essa cerejinha do bolo. Então, o vídeo vai ficar bem legal. Então, partindo aqui de cara, vamos colocar aqui no nosso replay. Vou colocar aqui na velocidade máxima. Estou mantendo aqui em minutos. Muita gente fala, ai, mas e o Renko e tal? Coloca no Renko. Se você é acostumado com o Renko, coloca no Renko. Aliás, com o DARVA, você vai ter ainda umas possibilidades bem interessantes. Por quê? Porque o Renko, ele tem isso que é mais difícil, na minha opinião, de você projetar alvos, né? Então, usando aqui o Renko, você vai ter ainda esse auxílio também, tá? Então, coloque aí para testar. Mas, como eu disse, eu opero no gráfico de minutos. E quero apresentar isso aqui no gráfico de minutos, porque acredito eu muito, muito mais que as linhas de fibra e tal funcionam de uma forma melhor, tá? Então, assim, se você não sabe operar em minutos, pelo menos estude, sabe? Pelo menos estude, porque você fica muito no visual do Renko e, às vezes, você, no minutos, você vai entender muitas coisas, tá? Então, pelo menos estudar, eu acho que vale a pena. Por mais que você faça somente marcações no gráfico de minutos, eu acho que é interessante você compreender o tanto que um candle fala. Muito diferente de um box que é por período, tá bom? Então, vamos lá. Chegou aqui, já vou dar play aqui, velocidade máxima. Já abriu aqui o mercado. E olha aqui que interessante logo de cara, né? Por que que essas linhas, elas ficam de um dia para o outro? Repare que o preço ontem de abertura foi esse amarelo aqui, tá? E aí, hoje, o preço abriu numa região que é a região mais poderosa de Fibonacci, que são as três linhas, né? Que é 38,2%, 50% e 61,8%. Região que tem muitas vezes retrações, né? Chamada retração de Fibonacci. Então, é legal deixar de um dia para o outro para você observar isso aqui também. Uma outra dúvida que ficou das aulas passadas é a galera, ai, como é que eu faço a projeção? Se é máxima, mínima, mínima com máxima? Gente, a projeção, tirando isso aqui da tela, você vai fazer da seguinte forma. Você vai pegar aqui a projeção de Fibonacci, vai marcar aqui o seu magneto, tá? Vou tirar a mãozinha aqui, deixar só o magneto e a projeção de Fibonacci. Então, para você pegar a primeira, você vai pegar aqui, ó. A mínima foi aqui. A máxima foi aqui, certo? E aí, agora, eu preciso colocar, nesse caso aqui, ele abriu lá embaixo, eu preciso colocar ele nessa máxima, tá? Então, mínima, máxima, nessa máxima aqui, para que eu tenha essa projeção. Perceba, vai ficar um pouco diferente do que vai acontecer para nós, mas deixa essa aqui por enquanto. E a outra, o contrário, né? A outra, o contrário. Eu ainda não tenho a formação final desse candle, mas aí seria dar máxima para mínima, e depois trazer para a mínima deste candle aqui, para eu fazer a projeção para um possível mercado vendedor, tá bom? Então, vamos dar play aqui, vamos dar sequência no primeiro candle, para a gente ver se depois a gente faz essa projeção aqui, tá? Então, gente, olha só o tanto que é importante essas regiões, né? Vamos ver o movimento que ele vai fazer aqui, se ele vai ter possível retração ou se ele vai ter um rompimento. Se ele passa um pouquinho daqui, isso já me dá um gatilho de venda bem interessante, né? Porque eu fugi aqui da região, que é uma região de muita briga, tá? Uma região de muita briga. Então, ele já abre, e do jeito que a gente imaginou, ele já abre abaixo dessa região aqui, tá? Então, isso já pode ser um bom sinal que esse mercado pode dar continuidade a esse gap. Olha que doideira. Então, aqui agora, eu tive um rompimento, né? Deixa eu dar outro pause. Vou trazer aqui minha tela para cá. Estou começando a ter um rompimentozinho aqui, ó. Deixa eu puxar o zoom para vocês entenderem. E, além disso, eu tenho duas coisas aqui no método megapontos. Agora, eu vou voltar com o método megapontos para a tela. Método megapontos. Vou voltar com ele todo para a tela. Que é o seguinte. Eu tenho esses dois indicadores aqui. Eu tive um cruzamento na abertura. Ele está abaixo. E eu estou tendo aqui o GTW também, né? Do método megapontos também abaixo. Então, eu posso arriscar alguma coisa aqui? Sim. O que eu faço? Vou fazer uma venda aqui. E o alvo vai ser em 38,2. Esse é a primeira base que eu vou ter. Estou colocando aqui um stop de 250 pontos para iniciar aqui essa primeira jornada. Então, vamos dar play. Vamos ver se ele vai pegar a nossa ordem. Pegou a nossa ordem. Você vê que já começa a plotar aqui, ó. Os meus níveis de Fibonacci, tá? Eu posso ter aqui alvos em uma dessas três linhas? Sim, né? Mas como eu estou usando o DARVA Box, eu estou colocando um alvo maior. E vou esperar para que o DARVA Box me fale se ele encontrou realmente uma região de suporte dentro dessas linhas ou não. Então, na hora que ele encontrar, aí como eu estou com o meu alvo mais alongado, eu saio manualmente aqui e cancelo a minha ordem. Então, vamos ver o que acontece, né? Então, ele começa ali a descer. Ele chegou na região de 50%. Agora, ele está indo buscar a região aqui de 61,8%, que é o terceiro nível, né? Já está chegando aqui nesse terceiro nível. Beleza? Passando aqui o mouse, ela fica mais escurinha. Então, você repara que é uma região forte. Ele já começa a querer voltar. Então, aqui, tanto você poderia, se você tem esse indicador, você coloca o seu alvo aqui, né? Se não, vamos aguardar aqui o que o DARVA Box vai nos entregar. Se ele entregar alguma posição aqui, a gente sai. Se ele não entregar, a gente deixa o mercado descer, tá? Então, vamos ver o que acontece? Então, ele continua descendo. Então, ótimo. Está descendo melhor ainda. Vamos deixar o pau quebrar. Ontem eu estava no hospital, então eu fui tirar meus pontos lá, né? Meu negócio. Acabei não vendo o mercado. Então, eu não sei muito bem o que aconteceu. Então, vamos ver, ó. Começou a retornar. Então, aqui, ó. Nesse ponto aqui, se ele retornar um pouquinho, dava a Box dar sinal. Bora ver. Ele fica preso aqui na região de 61. O que eu falo para vocês, é uma região muito forte, muito forte mesmo. Então, vamos ver o que vai rolar aqui. Até agora, 200, 300 pontos, mais ou menos. Por enquanto, nada, nem o sinal do... Opa, o DARVA dá sinal. Acabei de falar o DARVA dá sinal. Ele fechou um box aqui e disse que aqui ele encontrou uma região de suporte. O que eu faço? Tchau. Pulo fora, 305 pontos. Por quê? Pode acontecer qualquer tipo de correção. Vamos ver o que acontece? Normalmente, não sei se vocês sabem disso, acredito que devam saber. Quando a gente abre com um gap muito grande, existe uma tendência, se você colocar uma média móvel aqui e tal, do preço andar meio de lado, ou então ele voltar em direção à média. Tem muita gente que fica discutindo o sexo dos anjos. O preço não retorna à média. A média que retorna ao preço. Gente, tem fatores, as ordens dos fatores, às vezes, não alteram o produto. Então, o preço retorna à média, ou a média retorna ao preço, não faz a menor diferença. A verdade é que normalmente ele chega e vai renovar essa média, ele vai encostar nessa média. Porque normalmente o preço sai fora da média, volta para a média, sai fora da média, volta para a média. Ou a média sai fora do preço, volta para o preço. Isso independe, tá? Então, como abre com gap, isso demora mais a acontecer. Então, a tendência, mesmo que ele comece igual hoje, começou bom aqui, dando 300 pontos e tal, a chance de ficar um período mais enjoadinho, ou então retornar para a média, é muito grande. Então, você pode, aqui, por exemplo, o que ele está me mandando fazer aqui? Ele disse que ele criou, no Metro Megapontos, ele criou um fundo, certo? Ele está agora, passando para cima dessa minha média branca aqui, isso poderia me gerar uma comprinha. Isso poderia me gerar uma comprinha. Mas, como eu estou macaco velho nesse negócio de gap, eu espero. Entendeu? Por que eu espero? Por conta disso que eu acabei de falar. Porque pode ser que ele ande muito mais de lado do que volte e faça realmente movimentos bons a ponto de me colocar numa situação de compra legal. E outra coisa muito importante para vocês entenderem. O preço abriu abaixo dessa linha aqui, por exemplo, e está aqui na região, cara, para que você vai entrar contra a tendência numa situação dessa? Olha aqui, eu tenho até fractal aqui me mandando comprar. Tenho até fractal me mandando comprar. Mas ele está na região de 61. Para que eu vou brigar numa compra nessa região, num mercado que abriu em tendência de baixa? Então, isso com o tempo é o que vocês vão pegar. Ele está numa região baixista. Então, a tendência de ser um mercado baixista é muito grande. Entendeu? Então, agora é esperar renovar os sinais para que você possa fazer uma outra venda. Ou então, perceber uma reversão. Então, é assim que a gente gosta de trabalhar. Então, vamos lá. Olha, manteve aqui o fundo, você vê que o fundo não foi renovado, fez um fundo aqui, fez outro fundo aqui. O que você já pode, você já pode, poderia até pensar em fazer. você pode, às vezes, colocar uma ordem de venda aqui. Colocar uma ordem de venda abaixo desse fundo. Aí, eu coloco sempre um pouquinho mais abaixo para ver se ele renovar esse fundo aqui, eu posso ter uma ordem de venda. E aí, eu vou tirar essa marcação aqui de fibra, foi só para exemplificar. E aí, eu colocaria, como eu estou com o DARPA Box, eu vou colocar o meu alvo um pouco mais abaixo para a gente ver. agora, vamos ver o que vai acontecer aqui. Continua de lado. Sei que muitos de vocês não gostam de esperar, então, para não esperar muito, vou dar uma aceleradinha nesse vídeo aqui até que pinte uma nova oportunidade. Voltando aqui, ele já renovou a minha mínima lá, coloquei uma média de 20 aqui para explicar o que está acontecendo, então, você vê que a média está toda apontada para baixo. Então, eu coloquei essa média aqui para a gente dar uma olhada. Independente de tudo, eu vou sair só quando o DARPA Box me mostrar aqui. Vamos ver o que vai ser. Chegou aqui na minha região, como eu disse, quem está operando e tem esse tipo de indicador, aqui já seria o alvo. Mas aí, eu coloquei o alvo mais embaixo. Coloquei o alvo mais embaixo. Vamos ver se ele pega? Eu acho que eu vou renovar aqui, como nós estamos usando o DARPA Box, vou renovar, vou colocar ele mais abaixo. vamos ver o que vai acontecer. E aí, o que faz? Se o DARPA Box dá sinal, a gente sai. Se ele não der sinal, ele também nos ajuda numa coisa muito interessante que às vezes você segurar, às vezes ele está fazendo o movimento. Então, é legal a gente usar o DARPA Box por conta disso. Então, vamos ver o que ele vai nos mostrar aqui. Ele já aportou aqui um fundo. Então, vamos ver se ele vai renovar esse fundo aqui. Ele vai buscar lá. Ele renova o fundo, mas não chega a buscar. Renovou um pouco o fundo. Então, vamos ver. Por enquanto, nós estamos aqui com 500 e poucos pontos. Começou a voltar. Vamos ver se esse retorno aqui é uma notícia que pode ter entrado ou alguma coisa desse tipo. Ou se ele... Vamos ver se o DARPA Box vai ser eficiente nesse retorno aí. Ele já tirou tudo que nós ganhamos nessa operação. Mas vamos confiar nele. Esses candles que acontecem aqui, se voltar, galera, é as famosas manipulações do mercado. E é isso que é bem interessante. desse indicador, tá? É muito interessante isso. Muitas vezes ele não pega. Ele não pegou aqui, ó. Então, vamos ver se ele é macho mesmo. Porque se voltar aqui dentro dele, esse DARPA Box é melhor do que eu imaginava. Vamos ver. Olha, ele pegou essa parte aqui. Você vê que o nosso indicador ele teria mandado comprar, né? Esse ponto aqui. Mas dá um fractal aqui no candle vermelho. Isso aqui não é uma coisa garantida. Ele teria que estar no candle verde para ver um fractal desse aqui. Ou então num candle azul, no caso do Metro Mega Pontes. Vamos aguardar. Eu não mexi nos meus stops nem nada, né? Ó. Voltou a descer. Voltando a subir. já aqui na casa perto dos 600 pontos. Entra de novo para dentro da base vendedora aqui no Metro Mega Pontes, ó. Quando ele faz essa base aqui, né? vermelho e o branco acima do preço, ele gera uma base vendedora. Então até então valeu a pena segurar a mão de alface aqui, né? Isso tudo porque eu estou me baseando no DARPA. Vamos ver. Continua aqui. Parece que vai realmente descer, hein, galera? Que doideira isso. Olha, o Metro Mega Pontes já começa a dar sinal a todos os vendedores, ó. Vendedor, vendedor e vendedor. ainda dá um fractal em cima de um candle vermelho. Muito bom, muito bom. Já passamos os 700 pontos aqui e ele dá um DARPA. Tchau. Deu para sacar, galera? Que negócio interessante isso aqui. Quanto que isso aqui pode servir de apoio para você muitas vezes. Esse caso aqui é um caso de suor. Suor máximo, né? Nós estamos aqui num simulador. Eu sei que isso aqui na conta real muitos não segurariam uma operação dessa aqui, né? Mas vocês percebem como é que que a coisa dá uma garantia legal, né? Ele não plotou. Então, se ele não plotou você fica na dúvida. Então, isso é uma coisa para vocês colocarem no replay de vocês e ir testando isso aqui colocar na sua conta simulador e ir testando isso no mercado andando para vocês perceberem a firmeza desse indicador. Eu achei ele muito legal queria trazer aqui para vocês e eu acho que isso completa também, né? A questão que a gente vinha falando sobre Fibonacci, né moçada? Que é uma coisa absurda. Vocês percebem que os pontos onde ele realmente passa onde ele realmente retorna são em cima desses níveis de preço do Fibonacci. Então, dá para o trader uma condição muito melhor. E aí eu estava falando sobre aquela questão desse ponto aqui, né? Por que que esse ponto ele ficaria fidedigno com esse que nós criamos? Se a gente pegasse você vê que esse aqui excluísse e colocar ele mais aqui de fazer ao contrário para baixo seria da máxima para a mínima e esse aqui vindo aqui ao invés de vindo aqui se ele for em cima da linha zero vocês vão perceber que ele vai ficar um pouco mais próximo não fica ainda fidedigno mas um pouco mais próximo do que foi a marcação anterior e repare tanto que ela é eficiente o preço veio então ele parou aqui na região de 50% e depois ele fez uma boa descida depois que ele rompeu 61% e agora ele bateu 100% né? Então fica muito legal esse tipo de traçar esse ponto aqui no Fibonacci baseando tanto para baixo quanto para baixo em cima do preço de abertura, tá? Então pode ser uma dica aí para você também de como você pode fazer essa mudança Beleza? Gostou? Se gostou sapeca aí o dedo no like galera eu sei que o vídeo ficou um pouco grande mas tem muita informação legal que você pode trazer e levar para o seu dia a dia aí no seu trade tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho